Olá a todos, sejam bem-vindos ao Natural. Aqui nós priorizamos a informação, por isso todos os dias temos novidades quentinhas para você. Para não ficar de fora, convidamos você para se inscrever no nosso canal e divulgar nossos vídeos nas suas redes sociais. Assim, seus amigos também terão acesso ao nosso conteúdo. O que quase ninguém sabe sobre a Minancora. Meu Deus, por que não me disseram antes? A Minancora é aquele produto que todo mundo já teve em casa ou ainda tem. Isso porque ele é vendido há mais de 100 anos. Todo mundo tem uma dica de beleza envolvendo essa pomadinha. Seja para secar espinhas, hidratar e clarear a pele, até curar micoses como frieiras. Há quem também aplique a pomada como desodorante para o tratamento de picadas de insetos, urticárias e pequenos ferimentos superficiais. Para que serve? A pomada Minancora tem fórmula antisséptica, que age na prevenção e no tratamento de diversas condições da pele, como acne, urticárias e frieiras. Além disso, também age diminuindo inflamações e potencializando a cicatrização. Pode ser ainda coadjuvante no tratamento de ferimentos superficiais como pequenos cortes e picadas de insetos. Atua também em combate ao ressecamento da pele. Para espinhas, o óxido de zinco presente na pomada tem ação antisséptica, antiflamatória e secativa, sendo um dos principais componentes que faz desta pomada uma verdadeira aliada na hora de tratar acne. Para clarear a pele, a ação antiflamatória de óxido de zinco pode amenizar manchas na pele. No entanto, não é a pomada mais indicada para o tratamento e a correção de manchas na pele, sendo indicado buscar um dermatologista perante tal quadro. Para cicatrizar, a pomada minâncora contrai os tecidos da pele, auxiliando a redução de possíveis secreções. Seu poder anti-inflamatório também ajuda a formar uma camada protetora no local, favorecendo cicatrização mais eficiente. Como desodorante, com cânfora, cloreto de benzalcônio e óxido de zinco, minâncora também pode diminuir a oleosidade da pele e atuar como desodorante para axilas e também para os pés. Para os pés, cuidados com os pés, tem uma linha especial chamada minâncora alívio para os pés, que tem produtos para hidratar e combater fungos e bactérias, além de aliviar cansaço na região. Como usar? Minâncora deve ser usada apenas na superfície da pele e nunca em áreas internas e mucosas. Contraindicação A pomada é contraindicada para menores de 2 anos, bem como pessoas de hipersensibilidade aos componentes da fórmula da minâncora. Gestantes, lactantes e alérgicos também não devem usá-la. O produto não deve ser utilizado em mucosas tais como lábios e olhos e em ferimentos profundos e abertos, pois poderão ocorrer irritações graves. E se você gostou, deixe um joinha nesse vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo!